Olá, meu nome é Daniel, eu sou de dança Regina Garcete Eu sou de uma aula de samba, trabalhando com o vídeo da Carla e do Adão E... No mesmo tempo que a gente vai fazer Eu tenho que ter escrito samba, que a gente já vai Várias coisas, que eu vou ficar aqui Uma coisa que a gente fala simples Como é que faz isso? Trazendo a dama A gente faz uma comunicação Então, na hora de trazer, para não qualizar A gente vem com o braço direito E leva ela Para o nosso círculo, o braço direito E a gente começa essa marcação Clicadinha, tá? É importante, a gente vai dar um braço firme Um braço sobre o firme E o cabelo marca direitinho Faz um, dois, três 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 Para sair, é só entrar na marcação E acabou E acabou De novo Direto Três Um, dois, 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 três Para E acabou Ok? Um, dois, três 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 Um, dois, três